É, gente, tudo bem? Já senta aí o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Bom, ontem com a eliminação do Eli, ficou aí só o Paulo André, o Douglas e o Arthur. Aí teve um review com todos eles, né? Tipo, tudo, a trajetória. E olha só, a Jade postou lá nos seus stories, ela vendo o momento da trajetória do PA e falando, né? Vendo a trajetória do campeão. Ela mesmo falando, né? Inclusive, olha só a cara do Paulo André revendo seus momentos marcantes com a Jade. É, cara de pensativo, né? Pois é, aquele momento da festa, lembra? Pois é, gente. E aí, ó, ficou toda essa repercussão com essa lembrança, né? De Paulo André e Jade. Pelo que ela demonstra nos stories, nos comentários, a torcida é pra ele. E me parece que pode rolar sim. Pode rolar sim um romance entre eles, hein? Vai depender, eu acho que mais dele, porque ela tá... Ela se pronunciou em rede nacional, praticamente, que tá empolgada. Inclusive, torcendo demais pra que ele seja o campeão. Tomara que não seja ainda aquela velha rivalidade contra o Arthur. E aí, assim, torcendo para o PA ganhar. Só para o Arthur perder. Tomara que eles realmente... Deem certo, porque o pessoal gosta, né? O PA é um cara incrível, top. A Jade, ela tem salvação, né? Bom, é isso aí. Por enquanto, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.